Aqui só vale amor Estou sabendo que na Espanha tudo é lindo Você me deixou E aqui dentro do meu coração ficou partido Nessa cidade não vou mais seguir Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid Oh, foi, oh, mami, coração Da doendo aqui na solidão Oh, foi, oh, mami, visente Volta logo pra São Paulo Ou eu pra Madrid Que só vale amor Volta logo pra mim sério, sou do mundo Fica sem você Me mostro quanto é bom E só no futuro Um sonho tão lindo é ter você aqui Aqui Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid Oh, foi, oh, mami, coração Da doendo aqui na solidão Oh, foi, oh, mami, visente Volta logo pra São Paulo Volta logo pra São Paulo Ou eu pra Madrid Oh, foi, oh, mami, coração Da doendo aqui na solidão Não, foi, oh, mami, visente Volta logo pra São Paulo Volta logo pra São Paulo Oh, eu vou pra Madrid